MÚSICA 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 E aí pessoal Estamos aqui Ajeitando o nosso barraco Aqui do lado de fora E hoje o pai está ajudando aqui Nós colocamos esse cano Tem umas coisas vazias ainda nele Essas paredes aqui Não são definitivas Mas temos que mandar serrar umas lentes Vocês vão acompanhar isso também E aqui nós vamos ter Muita coisa Para controlar o fogão assim Tem que empalhar Tem que largar umas pedras britas Tem bastante coisa de fazer ainda Então não repara essa parte Mas vai ser uma coisa bruta mesmo Enfim Tem esse fogão aqui Ele também está em uma situação meio feia Mas basta Os likes e os compartilhamentos E nós vamos mandar informar Né? E... É assim que funciona a coisa O pai tem a história Desse fogão para contar Como eu falei para vocês Nós vamos começar a trazer coisas nesse sentido E... Agora quem vai tomar conta do vídeo é ele Esse fogão Esse fogão então tem história Nós descartamos ele lá do galpão E estamos colocando aqui Vocês podem ver que ele não é tão feio não Dando uma ajeitada e vai ficar bem bonito Ele já tem... Que eu conheço tem mais de 50 anos 55 anos Meu pai comprou ele quando já era usado Trocou por um número dois E pegou esse aqui usado Então vamos fazer o fogo aqui no barraco No estilo do Rio Grande Santa Catarina Usando grimpa e os gavetos Então vamos lá Só que naquela época não existia isso daqui Que era a coisa de bater com a lima Daí na nossa casa Ele era mais longe da parede E aqui atrás tinha um banco E nós sendo pequenininhos No inverno Um se empurava o outro Para ficar atrás do fogão Para se aquecer Porque não tinha... Tinha pouco casaco Era uma briga Para ficar atrás do fogão Era uma briga para ficar atrás do fogão Como vocês estão vendo Está faltando o garfo Vamos usar aqui um disco de grade Aliás um disco de plantadeira E desse outro lado vai ter outro disco de linha O marcador de linha que vai dar certo também para fechar Para ficar atrás do fogão Para ficar atrás do fogão E vamos usar o fogão Para ficar atrás do fogão Para ficar atrás do fogão Ele vai dar certo Aqui está você Para ficar atrás do fogão Apesar do fogão Para ficar atrás do fogão Tem muito detalhe Eles não estão vendo Do fogão Só esta, esta argola original ainda, as demais se foram, esta aqui já substituta, não sei como é que veio, provavelmente acho que é da mesma, pela cor do pé, acho que a minha filha, eu quero esta e estas duas argolas. Aqui é o tanquinho d'água, tanquinho d'água, até que tinha fogo, mantém a água quente aqui, precisava dar uma louça, tirar a gordura dos pratos, simplesmente vinha aqui com a panela, fazia a torneira e tirava a água, e as vezes até acabava a água que não estava fazendo a comida, colocava a chaleira aqui para acelerar, para fazer mais ligeiro, colocava na chaleira e depois de acrescentando da outra, da água frita, o torninho está acabado, aqui minha mãe assava os pão para nós, quando tinha carne, assava um churrasquinho, bota cozinhei, que também era uma delícia, e também fazia pão, bolacha, tudo o que se podia pensar, do que uma dona de casa sabe fazer, se cozinhava dentro desse forninho. Este tem história, este tem mais de 50 anos, mais de 55 que eu conheço, já era usado. Pena que nós ainda temos tempo de pinhão, senão nós ia aproveitar e fazer uma sapecada de pinhão ali para encontrar causa até de madrugada. O pai está exagerando um pouco aí. Os de hoje não sabem das histórias, no passado se fazia isso, se tarefava ali até contando histórias, contando piadas, era maneira de se dividir. como foi dito aí, para vocês acompanhar um pouquinho da história dessa parte, está fazendo fogo, está tudo certo aí, só que a gente tem que arrumar algumas coisas aí, como vocês viram não tem a tampa ali, é óbvio que não dá deixar uma madeira em cima, mas devagarzinho nós vamos dar um jeito, isso daqui nós vamos reformar ele, vamos colocar ele de uma forma mais apresentável também, uma coisa que funcione melhor, e vocês podem ter certeza que vocês vão ver bastante aí no nosso canal. Beleza meus amigos? É só dar um trato que fica bonito. Vem cá de mim. Vem cá. Vem cá. Vem. Como é que é que fala tchau, pessoal? Tchau, tchau. Não é assim? Beleza, tchau, 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 tchau. Caçando pokémon, Desiderio? E tu, homem, levando banana nas costas? Não tá com medo desse tal de coronavírus, homem? Mas homem do céu, se eu te falar uma coisa, estou com dois tipos de medo, homem. Hã? Medo de morrer e medo de passar fome. Ah, é verdade. Porque nós aqui da roça não podemos parar. Não. Mas tamo na linha de frente, homem. É verdade. Se nós parar, vai faltar comida na mesa do mundo inteiro. Justo, Desiderio, justo. É, tô aqui tentando ver se consigo o sinal do celular. Hã? Pra mim, fazer um pedido de um GPS agrícola vem da Cegna. Me... Mas que jeito tu vai pedir, homem, o GPS? Tá tudo parado, homem. Não, é que a Cegna só produz GPS agrícola com peças aqui, nacional, aqui do Brasil. Não vem lá da China? Não, não vem. E eles estão com o estoque lá cheio, tá tudo alinhado, tudo pronto. É só o cara mandar e tu usa. Êêêê, então faz o seguinte, Desiderio. Não pede um GPS, pede dois que eu vou querer um também, homem. Eu vou falar com o Thiago, que ele é o dono lá da Cegna, e ele já dispassa pra nós. Ele mesmo? Ele mesmo, só consegui achar o sinal. Que maravilha. Segue na GPS, o futuro é agora.